Bom dia traders, sejam todos muito revistas com a nossa Mónica da Wall Street investe do dia 7 de julho de 2021. Hoje os mercados internacionais amanhecem em alta devido principalmente a alguns fatores primordiais que se devem à ata do Fung e também ao aumento do preço do petróleo. Nesse momento o índice SP500 sobe 0,25%, o índice Dow Jones sobe 0,15%, apesar de que a ata do Fung não é tão esperada, não é tão clara quanto o mercado espera. Nesse momento o índice A50 da China fecha em alta de 0,56% em conjunto com o minério de ferro em alta de 1% nesse momento. Já o índice DAX da Alemanha sobe 0,99%, o índice FTSE do Reunido sobe 0,42%. Então, esses são dados importantes que vocês podem relevar para vocês analisarem principalmente o preço do petróleo que se deve ao aumento de alguns fatores como o crescimento principalmente da demanda lá nos países europeus. Já o índice do petróleo da UTI sobe 1,17%, apesar de ontem ter caído muito forte devido aos não acordos que aconteceram entre os principais países produtores de petróleo da OPEP. Nós achamos também o assassinato do presidente do Haiti, que foi assassinado em casa. Então, isso é um fator que pode acusar alguns fatores por meio de alguns países ligados a esse país, principalmente de alguns países da Europa. E também o navio Evergreen, que bloqueou o canal de Suez, Evergiving, da bandeira Evergreen, que bloqueou o canal de Suez, partiu agora depois de ter firmado um acordo com os responsáveis pelo canal de Suez, após ter bloqueado por algum tempo. Fique atento, essa semana nós teremos os pedidos de ensaios de seguro-desemprego amanhã e feriado na sexta-feira aqui no Brasil. Bons negócios a todos e até amanhã. Bons negócios a todos e amanhã.